O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, soltou nota em que afirma que todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal seriam interrompidas por conta de um bloqueio de 60 milhões de reais. Mas o vice-presidente disse que isso não vai acontecer. Vamos à Brasília com o Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Cristina. Segundo uma primeira nota do Ministério do Meio Ambiente, a decisão do corte de verbas foi da Secretaria de Governo e da Casa Civil. As verbas seriam direcionadas a trabalhos do Ibama e do ICMBio. À tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o ministro se precipitou. Agora à noite, o ministério afirmou em uma segunda nota que os recursos foram desbloqueados, ou seja, as operações contra o desmatamento e as queimadas continuam normalmente. De Brasília, Matheus Scavazzini. Obrigada, Matheus.